Vamos acionar o Divino Rufino, que está chegando agora. Ontem foi preso o suspeito de matar duas pessoas dentro de um carro no setor Perí. Você lembra aquele caso? Estava descendo a avenida Mato Grosso do Sul. Aí, de repente, por causa do congestionamento, o carro branco ali ficou na fila. A pessoa desceu da mota, atirou e matou um casal dentro desse carro. Divino, boa tarde pra você. Já se sabe a motivação, se é que tem motivo, pra matar alguém? Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, esse duplo homicídio foi praticado em julho passado. Um casal foi morto no setor Perim em plena luz do dia. E o suspeito desses crimes foi preso ontem. Nós vamos conversar com o delegado Hernani Kaser, da Delegacia de Investigação de Homicídios, que vai trazer pra gente mais detalhes dessa prisão. Doutor, boa tarde. Quem é esse sujeito preso e qual teria sido a motivação dele? Boa tarde. Começamos a investigação, colhendo as imagens, descobrindo o calibre da arma, ouvindo testemunhas que indicaram que esse indivíduo seria um dos participantes. Obtemos o mandato de prisão, adentramos na casa, prendemos esse indivíduo e localizamos a arma utilizada no crime e a moto também utilizada no crime. Localizamos também grande quantidade de drogas no interior da residência, inclusive cocaína de alto valor econômico. Quando ele foi ouvido aqui na delegacia, ele informou que realmente praticou o duplo homicídio, matou o casal, crime que foi feito durante o dia, o que mostra a audácia desse indivíduo e a periculosidade desse indivíduo. E ele realmente confessou e afirmou que utilizou a arma e a motocicleta que foram encontradas em sua residência. Qual que foi a dinâmica do crime? Ele chegou armado de moto, é isso? O casal estava dentro do carro e ele já chegou atirando? Ele perseguiu o carro onde estava o casal, aproveitou que o carro parou no cruzamento, desceu da garupa e efetou vários disparos em relação às vítimas que estavam dentro do veículo. O suspeito já conhecia as vítimas? Qual teria sido a motivação para esses crimes? Ele afirmou que conhecia uma das vítimas, o Wellington, disse que o Wellington era um traficante da região, o Wellington pediu para ele fazer o tráfico em seu nome no setor e o autor disse que não iria fazer, em razão disso começou a ser ameaçado pelo Wellington e resolveu então ceifar a vida do Wellington e da sua companheira, a Karine. O Wellington que já tinha passagens por tráfico de drogas e outros crimes, Ele já tinha passagem por tráfico de drogas, tinha passagem também por posse de arma de fogo. O autor, o investigado, já tem passagem por tráfico de drogas, passagem por porte de arma e vai responder por tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e pelo duplo homicídio do casal. A companheira do Wellington, que acabou morrendo também aí durante essa ação, não tinha envolvimento com tráfico de drogas, até onde a polícia sabe? Não tinha nenhum envolvimento pelo que foi apurado até o presente momento, ela não tem nenhum registro criminal e morreu simplesmente por estar ao lado do Wellington. Mas provavelmente tinha conhecimento de que o companheiro atuava no tráfico. Informação que a gente tem que ela tinha esse conhecimento sim. Divino! Só para finalizar, vamos repetir então, quais crimes aí vão ser imputados a esse preso? Ele foi preso ontem, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito. Ele utilizou uma arma calibre 9mm e também ele vai ser também preso, investigado também pela morte do casal, pelo homicídio do casal Karine e o Wellington. O Luares tem pergunta, pode falar, Luares. A gente viu ali duas pessoas na moto no dia do crime. E a outra pessoa que estava ali pilotando a moto, Divino? É possível ver nas imagens duas pessoas na moto no dia do crime. Essa outra pessoa já foi identificada. O que a polícia diz sobre esse outro suspeito? A gente já tem um viés informativo em relação ao indivíduo que conduzia a moto. Nós estamos fazendo diligências e logo, logo estaremos pedindo a sua prisão e efetuando a sua prisão. Doutor Hernani Kaser, da Delegacia de Investigação de Homicídios, Muito obrigado pela participação e eu volto com você aí no estúdio, Luares. Divino, só me tira uma dúvida aqui, curiosidade aqui minha. Qual a origem dessa arma utilizada nesse crime? Era legalizada? Como é que estava a situação dessa arma utilizada para matar o casal? O Luares está perguntando qual é a origem dessa arma utilizada nesse crime. Ela era legalizada? Não, essa arma é uma arma que não é legalizada, é uma arma que ela foi obtida junto ao comando do tráfico de drogas. A gente está investigando essa informação, então não é uma arma legalizada. É uma arma que é utilizada, inclusive, pelo que a gente está apurando para cometer outros homicídios. O Luares? Obrigado, parabéns aí à polícia. Mais um caso esclarecido. E pela imagem que a gente vê ali, não poder mostrar a cara do cidadão aí, mas assim, é uma pessoa jovem. O casal também, que foi assassinado, também jovem. Ou seja, jovens envolvidos no mundo do crime e achando que vão conseguir ganhar dinheiro. Gente, isso é pura ilusão. O crime está cooptando essas pessoas. E um detalhe que chama a atenção, Divino, fazendo um levantamento aí, né? Tem, inclusive, acompanhando uma pessoa que está fazendo um levantamento, um estudo para a faculdade aí sobre esses jovens presos envolvidos com o tráfico. A maioria, olha o que eu estou dizendo, estou dizendo todos, não. A maioria tem baixa escolaridade, mora em bairros da periferia, né? E não tem profissão definida. Olha, esses três detalhes vêm chamando a atenção nesse estudo, né? É que uma pessoa que está fazendo faculdade, está fazendo um TCC, está, inclusive, abordando essa questão também. Tem esses detalhes aí, ó. Moram na periferia, baixa escolaridade e sem profissão definida os jovens que estão matando ou morrendo nesse mundo do crime. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia aí, né? Obrigado, Divino.